Batata show no pônei. É uma batata diferente. Ela é crocante por fora e macia por dentro. Tem um corte próprio da melhor quantidade. A batata fica seca e mais saudável. O tempero show que faz toda a diferença. Batata show é uma batata diferente. Eu já expliquei por quê. Agora a tinta vai ser também. Né, gente? dels pessoa Batata show no pônei. Batata show no pônei. Fala-fala-fala